A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, iniciando o nosso estudo sobre esses ensinamentos de Paulo, porque todas as suas atitudes, as suas decisões, a vida que o Paulo teve, foram escolhas. E nós estamos estudando aqui nesse primeiro momento, nós ainda não entramos no livro Paulo Estevam, que é o livro básico do nosso estudo, mas nós estamos no texto chamado Breve Notícia, que é um texto de Emmanuel, que ele escreveu em julho de 1941, apresentando esse livro. E nós já vimos a primeira parte desse texto, onde o Emmanuel vem falando para a gente, vem explicando que muitos enxergam Paulo, ou de uma forma assim, que ele foi agraciado, ele recebeu uma graça, uma coisa gratuita do céu, e outros o apresentam como fanático. Então, o Emmanuel está deixando bem claro que ele não é nenhuma coisa, nem outra. Ele não foi um agraciado, um escolhido, e muito menos ele é um fanático. Aliás, ele era fanático quando ele era saulo. Ele tinha uma fé cega, completamente, sem passar pelo crivo da razão. E até esse momento, ele naquela fé cega, naquele homem embrutecido emocionalmente, até esse momento do encontro dele com Jesus, onde ele vai fazer uma auto-reflexão. Mas esse texto aqui, o Emmanuel está apenas apresentando esta obra. Então, nas palavras do Emmanuel no texto, o Emmanuel fala. E aqui, a gente para um pouquinho, para a gente pensar na questão da reencarnação, das nossas escolhas, das provas, porque vemos o Paulo, esse missionário. Mas, como é que isso funciona? Por que o Paulo? Por que ele? E nós? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso papel na nossa reencarnação? Então, na questão do Livro dos Espíritos, a questão 167, pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Por que nós reencarnamos? E é uma só, porque muitas vezes nós nos prendemos ao nosso processo reencarnatório apenas como para aturar pessoas, pagar dívidas do passado, ou seja, sempre numa qualidade de muito sofrimento e de muitas dívidas, quando, na verdade, o objetivo da nossa reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, tudo o que nos acontece é para o nosso progresso. E quando uma pessoa, um ser, progride, a humanidade progride, porque o progresso, ele é contagiante. E aí, os Espíritos, o Kardec ainda pergunta, o número das existências corporais é limitado ou o Espírito reencarna perpetuamente? Olha que coisa interessante. Há uma limitação nessas reencarnações? Como é que isso funciona? E os Espíritos respondem assim, que a cada nova existência, o Espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corporal. Então, você que está nos ouvindo, acha que a vida tem muitas provas rudes? Então, se programe, coloque como seu objetivo a sua evolução, porque quanto mais evoluirmos, isso é uma decisão nossa, pessoal, que é esta decisão que o Saulo toma quando ele se torna Paulo. Então, nós precisamos nos enxergarmos Espíritos, reencarnando com o objetivo de progredir. E aí, o Kardec ainda faz essa pergunta. E o número de encarnações é o mesmo para todos os Espíritos? E a resposta é não. Aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase que infinito. Então, a velocidade do progresso espiritual está nas nossas mãos. Nos programas, logo no iniciozinho, o primeiro ou o segundo, nós abordamos as questões do Evangelho, que fala sobre esse progresso. Tanto que o São Luís fala um pouco, e o Kardec também fala, faz até uma analogia, que é como aquele aluno que antecipa as matérias e ele avança no curso. Então, essa velocidade depende de nós. Cada um de nós não se acostume a falar, ah, é difícil mudar, vou deixar para a próxima reencarnação. Não. Nós temos que mudar agora. Nós temos que entrar nesse processo de autoconhecimento e mudar para melhor. Ter um programa, fazer cada um de nós fazer um programa de evolução espiritual. Isso é muito importante. Então, seguindo aqui, o Emmanuel diz, certo é que o inesquecível Tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Nós, na programação de Paulo, como em toda programação reencarnatória, o motivo da reencarnação é a evolução. E nós vamos escolhendo as nossas provas. E tem uma pergunta que eu acho muito interessante, que vem justamente falando das escolhas das provas, que é a questão 258, a 258a. Porque quando nós estamos no planejamento reencarnatório, muitas coisas nós vamos tendo acesso para que as próprias provas sejam escolhas nossas. Então, o Kardec pergunta, no estado errante, ou seja, no estado que o espírito está no mundo espiritual prestes a reencarnar, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí, nós devemos dar uma parada, até para avaliar quais são as provas que eu estou passando. Porque aí também tem, no livro do Evangelho, vem falando das causas das aflições, os tormentos voluntários, que muitas das vezes as nossas aflições não são provas, elas são aflições voluntárias. O que é isso? É quando nós usamos muito mal o nosso livre-arbítrio, causando dores, causando problemas, que nós vamos ter que passar, porque é uma lei de ação e reação, mas que aquilo ali não é uma prova, não está vinculado ao planejamento reencarnatório. É apenas uma consequência do mau uso do livre-arbítrio. Então, nós temos que pensar bastante sobre isso. E a questão 258a, o Kardec pergunta, não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Até para a gente ver que essa questão da vida do Paulo não foi um castigo de Deus, nem uma escolha de Deus. E aí os Espíritos respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntar então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Se vier a sucubir, a falhar, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa o livre para recomeçar o que foi mal feito. E aí nós vemos esse Saulo, ainda é Saulo, nas suas lutas, nas suas provas, um homem culto, que dentro da cultura dele, um fanatismo cego, religioso. Por que fanatismo? Porque toda vez que as suas atitudes causam mal alguém, mal estar alguém, você está sendo fanático, você não está raciocinando, você não está fazendo parte de uma sensibilidade. Nesse momento, não está havendo o quê? A compaixão. E o que significa o fanatismo? No dicionário, fanatismo é o zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, que era exatamente isso que acontecia. Saulo era realmente um homem intolerante à fé que fosse diferente da fé dele. Então, o Emmanuel continua. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é inciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então, Emmanuel faz uma colocação muito interessante aqui, porque muitos de nós ficam perguntando, ah, meu Deus, qual é a minha missão na Terra? Então, falar isso é ignorar a sua própria reencarnação. E, como ele está dizendo aqui, na verdade, é uma desatenção, porque nós não ficamos atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta e para que a gente identifique qual é o nosso papel. E ele continua. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. Ou seja, a nossa missão é esse apelo divino do progresso espiritual, do amar ao próximo, se amar, fazer o bem, ter atitudes retas, pensamentos dignos. E esta é a missão básica de todos nós. E aí, o Emmanuel continua. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. O Emmanuel está explicando aqui que esse convite de sermos Paulo de Tarso, esse convite de colocarmos um objetivo de progresso espiritual nos chega a cada instante. mas muitas vezes nós estamos tão distraídos com as coisas materiais e, às vezes, distraídos com esses problemas que são frutos dessas aflições voluntárias e que nem percebemos Deus agindo em nós. O Emmanuel continua. Ora, Jesus não é um mestre de violências e, se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele, Paulo, ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Veja que este é o caminho. Foi esta a atitude de Saulo. Foi isto que fez Saulo se tornar um homem de Deus, um Paulo, qualquer um de nós. olha que sei, ele ouviu Jesus. E nós? Nós ouvimos há mais de dois mil anos que Jesus vem falando. As frases de Jesus estão aí, mas será que nós estamos ouvindo? Outra coisa aqui, né? O Paulo negou-se a si mesmo. Nós já fizemos um estudo, logo no início, da questão, quando Kardec pergunta aos Espíritos, mas como é que a pessoa faz o que é necessário para ela evoluir nesta reencarnação? E os Espíritos respondem o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então, nesta negação de si mesmo, do Saulo, era onde ele estava se conhecendo, se vendo, esse homem fanático, cheio de capricho e intolerância. E aí ele realmente resolve mudar através do arrependeu-se. Ele se arrependeu. Tomou a cruz, assumiu as responsabilidades das consequências de todos os atos dele, causados pelo fanatismo, por essa intolerância. E aí ele cai em si e muda o rumo da vida dele. E o Emmanuel continua falando que o Saulo, né? O Paulo, entre perseguições, enfermidades, zombarias, desilusões, deserções, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do mestre que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. E aqui ele realmente conclui que foi um trabalho pessoal, né? Ele foi uma decisão íntima onde, ouvindo Jesus, ele se negou, negou o seu orgulho, a sua vaidade, se arrependeu, assumiu os seus erros, as suas consequências e foi realizar um trabalho diário. E o Emmanuel continua, o mestre, chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde, Senhor, que queres que eu faça? Esta é uma frase, é uma solicitação e um pedido de orientação profundo. Que queres que eu faça? E aí, entre eles, Jesus, havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então, aceitar Jesus não é apenas o verbo, não é apenas um consentimento de cabeça dizendo, eu aceito, mas sim, é fazer esse movimento interno de autoconhecimento e seguir, seguindo as orientações do mestre. O Emmanuel continua falando, demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Então, aqui o Emmanuel já determina que este é o nosso objetivo. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo, porque ninguém anda sozinho, nós precisamos uns dos outros. A evolução é individual, é solitária, mas a caminhada para a evolução ela é em conjunto, ela é solidária. E aí, foi este movimento que o Saulo fez. ele se conheceu, se arrependeu na sua solidão, mas quando ele vai colocar na prática os ensinamentos do mestre, ele vai em busca de alguém. Aí, a caminhada individual, íntima, o progresso é solitário, mas ao seu redor você tem que ser solidário, tem que haver pessoas, porque esta é a proposta triangular de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o Emmanuel diz, sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos, no caso, Paulo e Estevão, está entrelaçada com misteriosa beleza. a contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real, vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E aí, gente, essa palavra cooperar, cooperação, nós temos que perceber que ela faz parte de uma lei, de uma lei de Deus, é a lei da solidariedade. E o Emmanuel continua, e para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Então, nem Jesus quis, tentou fazer alguma coisa sozinha, sempre acompanhado, sempre na solidariedade. E aí, ele continua Emmanuel, aliás, sem cooperação, não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Desde já, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Então, ele já estava prevendo aqui uma recepção de critérios, de críticos, desculpa, de críticos, porque nós precisamos ser críticos, mas, acima de tudo, sermos críticos. E aí, ele diz, aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. e ao pedantismo dogmático literário de todos os tempos, recorremos ao próprio evangelho para repetir que, se a letra mata, o espírito vivifica. Por que ele está falando isso? Porque o Emmanuel, ele está, ele vai nos arquivos espirituais, nos acontecimentos, narrando as histórias que estão gravadas no mundo espiritual, que não foram gravadas pela letra, que não foram escritas, mas que elas aconteceram, porque nem tudo que aconteceu está escrito, e às vezes nem tudo que está escrito é exatamente da forma que aconteceu. E o Emmanuel vai buscar aí, nesses arquivos do mundo espiritual, essa verdade que aconteceu com o único objetivo de nos libertarmos, de nós mesmos, como o próprio Saulo fez. E ele continua falando, oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra. Formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. E ele está dando esse grande convite para que todos nós nos auxiliemos, todos nós reflitamos juntos o que eu estou fazendo da oportunidade desta minha reencarnação. Quantas orientações de Jesus eu já escutei, quantas páginas eu já li, quantas páginas já tocou meu coração, eu já mudei, a doutrina espírita fez com que eu alterasse o mecanismo do meu raciocínio, das minhas escolhas, qual foi o papel de Jesus em minha vida. Então, nós precisamos fazer esse tipo de reflexão, nós precisamos pensar na nossa reencarnação. Será que nós estamos colocando em prática, agindo conforme o nosso planejamento reencarnatório? E mesmo quem está nos escutando e falando assim, ah, mas eu não sei qual é a minha missão, nós acabamos de ler, como ele diz aqui o Paulo, o Emmanuel, dizendo que muitas das vezes há uma desatenção nossa ou muito capricho que faz com que a gente não enxergue a nossa missão. Mas o mais importante é valorizarmos a nossa vida, ter alegria de viver e se questionar se as nossas ideias, se as nossas atitudes ferem alguém. E se nós agíssemos, se as pessoas agíssemos conosco da maneira que nós agimos, como é que nós nos sentiríamos? Porque esta é que é a proposta de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. E aí, neste momento, se nós pararmos, analisarmos as nossas atitudes, nós vamos enxergar realmente como nós estamos agindo. E talvez seja o mesmo processo do Saulo, no momento de autoconhecimento, de arrependimento e de dar um passo seguro diante das orientações de Jesus e foi através do estudo de Jesus, do estudo das frases, das atitudes de Jesus que o homem renovado, Paulo, modifica a sua vida. então fica aqui esse momento para que cada um de nós na sua intimidade faça essa reflexão. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Muita paz